Fala, cafezeiro! Vou fazer uma pergunta pra começar esse vídeo. Que cor seria o sabor ácido? Que cor seria o amargor? Que cor seria o amor? É sim, porque o amor é... Amor! Concluindo essa história das cores, se o amor tivesse uma cor, ele seria cor sim, cor não? Muito bom. É muito bom essa. Vai pra vinheta Multicolorê e a gente já vem falar um besteirê. Ele está bêbado? Bom, a gente já trouxe várias coisas dessa empresa aqui pro canal, que é a Loverramics, que é uma empresa super famosa aí no mercado de cerâmica, de equipamentos pra café, mas mais ainda pro lado das louças, que a gente tem usado aí nas cafeterias. Eu já fiz aí um vídeo aí que fala sobre os formatos de copo, que é onde a gente usou a louça Loverramics como uma pegada da experiência. Já fiz também alguns vídeos de Latte Art, onde a gente usou xícaras da Loverramics, que hoje é inclusive patrocinadora oficial do campeonato mundial de Latte Art, com as xícaras bem grandonas assim pros baristas desenhares, desenhares, pros baristas desenharem. Mas eu ainda não contei pra vocês da onde ela veio, quem inventou e o porquê ela existe. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o contexto da Loverramics de uma maneira mais simplificada, pra que a gente possa entender quem foi o criador e porquê que chegou nesse design, né, de louças e equipamentos diferenciados. Uma coisa que não me resta dúvida é realmente uma pessoa apaixonada por design, é uma pessoa apaixonada pelo universo de serviço, não só de café, mas também o universo de chá, enfim, serviço de maneira geral, bares, restaurantes. Eu particularmente também sou um apaixonado por essa área e tudo me encanta, né, se me largar numa loja de eletrodoméstico, de coisas pra casa, com certeza eu vou largar um dinheiro lá. O grande criador da marca é o William Lee, um asiático que hoje mora em Hong Kong, que tem esse olhar, né, vamos dizer assim, pra cerâmica. Eu diria que deve estar um pouco na raiz, porque a gente sabe que o mercado asiático, de maneira geral, tem uma história com a porcelana, com a louça, com o serviço, né, inclusive tem uma história mística por trás disso, de algo que vai além do serviço, que tem um conceito até do sagrado, por trás daqueles produtos consumidos através de louças específicas. Então é um apaixonado aí pelo universo de utilidade doméstica, que acabou caindo aí, eu imagino que seja um cara que gosta muito de café, e começou a se integrar com o mercado de café, e começou a ver que existia uma oportunidade de aliar forças com aquilo que ele fazia bem feito, que é o desenvolvimento dessas cerâmicas e porcelanas de nível diferenciado, ao mercado de café, que tá sempre se atualizando e trazendo novidades para as xícaras servidas nas cafeterias. Então eu diria que o grande forte da Loveramix está realmente nas xícaras de cerâmica, não parece, mas é cerâmica, é uma cerâmica de altíssimo nível de acabamento, elas são queimadas em forno a mais de 1300 graus, onde isso faz com que a cerâmica tenha uma resistência maior, né, em relação a outras que a gente conhece, e obviamente que a matéria-prima aqui também é algo que deve ser buscado a dedo, porque a gente vê que tem um acabamento, uma textura e um peso, né, que dá uma sensação aí de algo de qualidade. Eles começaram então a fazer uma distribuição, e hoje são gigantes no mercado de porcelana a nível mundial. Como eu disse, a sede da empresa hoje fica em Hong Kong, os principais designers da marca estão em Londres, que são os caras que desenham de fato cada linha, e eles têm hoje galpões espalhados em quatro continentes para facilitar a logística de entrega das suas peças. Então uma empresa que realmente focou na expansão e melhoria do serviço de diversas bebidas, uma delas o café, nos lares das pessoas. E uma curiosidade em relação ao design, que eles têm esse foco mais minimalista, algo mais limpo, sem muita poluição, toda a palheta de cores é estudada, e vendo as tendências do mercado da gastronomia de maneira geral, eles pensam muito nessas sensações, né, que cada peça vai gerar o consumo daquele determinado bebida, no caso do café, e qual é a sensação que aquilo vai trazer para o consumidor. Há relatos de que o design Loveramics, ele fica por volta de 18 meses, estudando uma única peça, até eles conseguirem comprovar cientificamente, muitas das vezes, que aquele modelo e aquele formato, ele vai ser eficiente para aquela ação, para aquele mercado. Isso não foi diferente com essa linha de copos que a gente vai apresentar para vocês, com a linha de xícaras do campeonato de Latte Aerte, que eles são super rigorosos, porque eles sabem que quando trata-se de competição, a gente está colocando o conhecimento de alguém à prova, então todas as xícaras do campeonato de Latte Aerte são inspecionadas, são pesadas, para ver se estão todas na mesma condição, para que o competidor tenha ali a melhor experiência possível com as xícaras. Outra coisa que é determinante para o mercado deles é a durabilidade, realmente a gente já fez alguns testes que a xícara deles, ela é dura na queda literalmente, né, obviamente o custo é mais alto, mas no final das contas, para você que tem cafeteria, você vai ver que a durabilidade compensa o custo. E hoje a Loverramics já chega no Brasil, através do pessoal da Ritual Tools, que é um parceiro aqui do canal, que me disponibilizou algumas peças, quando eu estive lá na sede deles em São Paulo, para que a gente pudesse apresentar para vocês, essa linha de cerâmica diferenciada. Então você, dono de cafeteria, quer ter uma linha diferenciada, experiências diferentes, com essa cerâmica de alto padrão, pega aqui na descrição desse vídeo, o contato do pessoal da Ritual Tools, para que você possa fazer o seu orçamento lá, e com certeza você vai elevar a experiência dos seus clientes. Depois de tudo isso, hoje eu vim aqui, não só para contar a história deles, mas para falar de algo que foi desenvolvido em parceria com a Loverramics. Vou falar aqui mais uma vez, da minha professora Fabiana Carvalho, que é uma neurocientista do sabor, se assim eu posso dizer, que tem um currículo invejável, é mais do que PHD, se tiver mais sigla para pôr lá no currículo dela, pode me falar que eu vou pôr. Então ela tem vários estudos voltados para a ciência do sabor, ela é reconhecida internacionalmente por esses estudos, inclusive ela dá aula em universidades que focam nessa parte neurocientífica fora do país, inclusive nessas feiras que a gente vê no mercado internacional, as feiras da SCA, ela sempre está como palestrante lá, levando alguma novidade, alguma pesquisa para o universo de café a nível global. E como eu disse no vídeo anterior, que eu falei do formato dos copos, vou deixar aqui na descrição do canal, um pouco do currículo dela, que eu vou falar para vocês, gente. A mulher é piiii, então vale a pena conhecer o trabalho dela, através do Instagram, The Coffee Sensorium, é onde ela posta lá tudo que ela tem feito no mercado de cafés, e ela tem também um site, onde ela vende alguns cursos, treinamentos, enfim, então é uma personalidade aí do mercado de café, que você que é coffee lover, apaixonado, e você que é profissional da área, tem que conhecer para que você fique antenado no que está acontecendo aí ao redor do mundo, quando o assunto é ciência. E antes de entrar de fato no estudo científico, e o que acontece quando o copo é de cor diferente, e eu como já li e já passei por esse teste, eu vou convidar a nossa câmera girl para vir provar os cafés aqui, na linha da Loveramics, específica para essa experiência sensorial, voltada para a cor, neurosensorial, e vou dar os cafés para ela provar, para ver o que ela acha. Então eu não vou aprofundar, não vou falar nada nesse momento, porque ele está ao vivo, e se eu falar qualquer coisa, vai influenciar na decisão dela. Então eu vou preparar um café aqui, vou fazer o nosso geisha, e vamos ver qual vai ser a percepção que ela vai ter em provar os cafés em copos de cores diferentes. Ó, eu já fiz esse teste com algumas pessoas, inclusive o Mãozinha provou, e realmente sentiu a diferença. O estudo da professora Fabiana Carvalho, foi feito um teste com média de 470 pessoas, e ela também conseguiu tabular lá, e viu que as pessoas têm um dizer parecido. Vamos ver se a nossa câmera girl, está dentro da estatística, ou fora da estatística. Vamos então preparar o café, para a nossa câmera girl, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, se tem uma coisa útil, é isso aqui, olha de quem que é. Loveramics. Aí, você está ao contrário. Ai, que burro, dá zero para ele. E uma coisa que eu tenho usado com frequência, é esse potinho de pesagem. Pesa o café aqui, e aí a vida fica bem mais simples, na hora de colocar no moedor. sem fazer bagunça. Gente, método Loveramics, esse método em breve, vou falar mais sobre ele aqui no canal, método de base plana. e ó, jarra. Tudo Loveramics nesse vídeo hoje aqui, viu? E aí E aí, E assim ficou pronto. Bom, vou provar aqui o café antes, só para ver se ficou bom mesmo. No meu copo rosa. Será que a cor rosa traz para a minha cabeça? Beleza, gostei. Agora vamos para a experiência. A nossa câmera girl. A única informação é que você precisa focar na cor antes de provar o café. Não vou falar nada para não induzi-la. Pode plantar todo, depois você fala. Porque sempre o primeiro, você não tem referência do próximo, não é? Uhum. Quer provar de novo ou você já quer falar? O que você achou? Esse aqui eu achei mais ácido. Certo. E aí depois quando eu experimentei esse ficou mais doce. E esse aqui deu uma sensação mais, não sei, mais alcalina, alguma coisa assim. Mas diferente. Diferente, sabe? Mas é bom ou é ruim? Muito, todos ficaram ótimos. Então aqui mais acidez. Aqui mais doçura. E aqui algo diferente. Mais diferente, não. Tenho certeza. E aí, 457 pessoas. 458. Pode pôr mais uma aí, própria. Pode pôr mais uma aí no estudo. E é exatamente isso que acontece. A cor amarela, ela nos induz a ter essa sensação de maior acidez. A cor mais rosada, ela nos induz a ter uma percepção maior de doçura. A cor meio esverdeada, esse azul meio verde aqui, segundo o estudo, ela remete a algo mais encorpado, mais fechado. Uma coisa mais potente. Talvez por falta de experiência, sentiu que estava diferente. Mas não soube dizer o quê? Mas a doçura e a acidez, que é o principal foco do estudo. A gente consegue comprovar que há uma certa... Lembrando aí, que é o mesmo café da mesma jarra, a mesma extração. É só... Já viu aquela história? Coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Mas acontece. E agora, eu vou contar pra vocês de forma mais científica, se assim eu posso dizer, com base no que foi feito, tecnicamente. E óbvio, vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, o acesso a esse estudo. Pra que você possa aprofundar e entender de forma detalhada como que ele foi aplicado e como que foi levantado essas informações. Depois do nosso teste aqui com a nossa câmera, a gente conseguiu perceber que realmente há uma influência. Mas vamos lá, vamos pro estudo e entender como foi desenvolvida essa pesquisa. Basicamente, foi uma pesquisa de campo, se assim eu posso dizer. Ela aconteceu em três fases. Os cafés que foram utilizados, basicamente foram um café brasileiro, que era pautado mais na doçura e menor acidez. E um café queniano, onde a principal característica era a acidez. Então, os estudos aconteceram em três etapas. E a forma de captar as pessoas que iam ser cobaias nesse estudo foi super inovadora, eu diria. Que foi através das redes sociais, a pessoa fazia a inscrição pra ir até aquela cafeteria que ia sediar o estudo. Então, a primeira fase foi, vamos utilizar só o café brasileiro e ver qual vai ser a percepção da pessoa provando o café em xícaras de cores diferentes. E aí as cores eram branca, verde, rosa e amarelo. A cor branca é o que eles chamavam de base. Era pra você começar pela xícara branca. A partir desse momento, você cria a referência e as outras cores vão te dizendo outros sabores. Se assim eu posso dizer. O que aconteceu? Primeiro, o formulário falava assim, qual é a sua expectativa de doçura e acidez quando você olha pra essa cor? Aí a pessoa respondia essa pergunta e só depois ela ia pra prova prática em si. E respondia novamente se condizia com aquilo que ela pensava ou aquilo que ela sentiu. Então a primeira fase, só o café brasileiro. A segunda fase foi colocado o café queniano, que é esse café com perfil mais ácido. E aí a mesma dinâmica. A terceira fase foi colocado os dois cafés misturados. E aí as pessoas tinham que notar a diferença entre as cores e ver se aquilo ali mudava alguma coisa. E aí por surpresa da pesquisa, muitas das vezes o café que não tinha tanta acidez, quando colocado na xícara de cor amarela, ele era apontado com a acidez um pouco mais relevante. Então isso começou a ser parâmetro decisivo pra comprovar que isso tava acontecendo. Vale ressaltar que isso foi feito em cafeterias. E os clientes que foram até lá eram clientes dessa cafeteria, que publicou aquela experiência lá no Instagram, na internet, e foi feita a captação. Aí sim levanta-se o número de 477 pessoas, com a nossa câmera guia hoje 478, e conseguimos ter uma tabulação pra comprovar que a cor, sim, ela vai influenciar na sua percepção neurosensorial. Coisa da sua cabeça, mas que você sente, sente. E então o estudo científico vai ficar disponível aqui pra vocês, e lá tem toda essa tabulação pra que você possa entender no detalhe aonde vieram essas cafeterias, como foi feito exatamente o contexto da pesquisa. Então não deixa de dar uma olhada lá, pra você dar uma aprofundada, estudar mais o assunto que é, de fato, um assunto envolvente. E antes da gente finalizar o vídeo, essas xícaras Loveramics, esse modelo aqui, ela tem algo de muito especial, porque essa xícara foi desenvolvida na época, em 2017, pra ajudar o barista Dale Harris na competição mundial, aonde ele foi campeão. E ele usou dessas artimanhas de textura, cor, pra levar a experiência sensorial pro juiz. E elas são autografadas pelo barista. Então essa linha Loveramics vem com o autógrafo desse barista que foi campeão mundial em 2017, então ela tem um significado muito grande pra ele. Imagine agora disponível pra você fazer as suas experiências na sua cafeteria ou no seu dia a dia. E aí veio a linha de cores diferentes e ela tem sido utilizada da forma que a gente fez aqui no canal. Então não deixem de pesquisar e acessar lá o conteúdo do pessoal da Ritual Tools, pra que você possa conhecer mais sobre essa experiência e essas xícaras. O aprendizado que eu tiro desse vídeo hoje é que a cor vai mudar o nosso comportamento sensorial. E como eu disse já, em vídeos de sensorial, o sensorial é muito amplo. Então hoje existem pesquisas que comprovam que se você pintar o seu restaurante de cor X, vai fazer com que a pessoa tenha mais vontade de comer. Então existem várias pesquisas voltadas pra cor, inclusive pra embalagens, né, que determinada cor chama mais atenção pra embalagem. Então tudo isso foi pautado na neurociência de nós, ser humanos, pra que a gente pudesse então trazer essa experiência. Agora a pergunta é, qual é a cor da camisa que você vai sair hoje? Deixa nos comentários, até semana que vem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho